Bom, vamos lá. Esses dias eu tava no Twitter, né, ou seja, já era um erro que eu tava cometendo, porque, né, o Twitter é o epicentro de tretas que você nem sabia que era algo debatível ou um problema real, e que muitas vezes não é, mas o Twitter torna real. Geralmente funciona assim, você tá rolando a timeline do Twitter lá de boa, tranquilo, e bate de frente com alguma opinião que, e daí, não vai fazer diferença na sua vida nenhuma, mas que você ligeiramente não concorda. E um usuário médio do Twitter, pra quem não sabe, precisa dar uma opinião naquele tweet que ele discorda, senão a mãe dele morre. É aí que começa aquela treta de que quem olha fora pensa, se eu sair do Twitter ou fechar o olho ou deslogar da internet, essa treta ainda existiria na vida real? Geralmente, a resposta é não. Mas enfim, acontece que uma conta do Twitter que posta clipes de live de um streamer chamado Phelps, postou esse clipe aqui. Você achar que alguém é imagem paterna, materna, é estranho só. Saiba que a pessoa não vai te olhar com bons olhos ou vai achar isso legal ou bonito. É só bizarro, é nojento, é nojento mesmo, é só paia, papo reto. Qualquer comentário que você veja ou faça de, vejo você como imagem materna ou paterna, é só bizarro, é só bizarro mesmo. E mesmo que, ah, é meme, não é meme, não é. É muito, é muito bizarro e é muito normal. É muito normal esses comentários. E é só, sei lá, é tenebroso, é repulsivo, sabe? Tá, vamos lá, alunos, peguem seus cadernos e anotem que eu vou começar a explicar. Existe uma coisa chamada relação parasocial. Acontece muito entre um fã e uma celebridade. É quando basicamente tem uma relação unilateral entre você e o seu influenciador favorito, ou cantor, ou celebridade, K-pop, sei lá, mano. Vamos pegar aí o exemplo do Felipe Neto que todo mundo conhece. Ele tem várias fãs no Twitter que comentam em várias postagens dele, e usam fotos de perfil dele, e sabem de tudo da vida dele. Mas, na visão do Felipe, ele não faz a menor ideia de quem são eles. É como se uma pessoa conhecesse tudo da outra pessoa, mas essa outra pessoa nem sabe de nada dela, nem sabe que você existe, né? Nada, nada, nada. Isso é normal. É impossível ele saber quem são cada milhões de pessoas que acompanham ele, né? E vira a famosa galerificação, que é um termo que eu já usei aqui no meu canal. Ou seja, você não conhece seus fãs individualmente, quem é cada um. Você só fala galera e pronto, já é, né, geral, todo mundo, um bando de pessoas lá. Tipo, você não sabe quem que é quem. Você só fala galera. E o streamer Phelps trouxe isso à tona recentemente na live dele. Mais especificamente, ele ficou incomodado de gente tratando ele como se ele fosse um pai pra eles. Sim, tem gente que realmente enxerga streamers e youtubers como pais e mães. Tá ligado quando você tava na escola, ou tá na escola ainda, não sei, né? E chama a professora de mãe sem querer. É vergonhoso, não é? Você concorda? Tá, agora imagina uma pessoa fazer isso propositalmente. Mas enfim, ele, né, foi postado esse clipe do Phelps e a internet ficou até que bem dividida. Um pessoal defendeu o Phelps falando que, primeiro, é opinião dele. A internet não pode simplesmente decidir o que incomoda ou não alguma pessoa. E, mas é que é importante ter limites, né? Eu não chamaria qualquer pessoa de mãe. Bom, talvez a professora, sem querer. E tem pessoas que foram até mais longe que isso, mano. E falaram que isso é problemático, porque isso é por conta de falta de presença paterna e materna em casa. Sei lá, pode ser, quem sabe? Aí a pessoa meio que procura um substituto pro pai e a mãe na internet. Mas, por outro lado, teve gente que ficou puta com o Phelps falando Mano, deixa eu demonstrar essa forma de carinho como quiser, tá ligado? Eu chamo o Felipe Neto de papai o tempo todo e isso me faz sentir bem. Qual que é o problema? Ele nem sabe que eu existo, eu sei isso, eu nem incomoda ele, mas me deixa ser feliz. Tá, ó, vamos lá. Eu vou falar a minha opinião, tá? Coisa que eu nunca faço em vídeo, porque geralmente eu sou imparcial, então... Pois é, dependendo do nível, pode ser um pouco assustador. Pra mim, tá? Ó, pra mim, a galera que faz de meme e tal, não me incomoda. Tipo, tanto faz. Eu acho até engraçado que eu possa entrar na brincadeira, né? De boa. Ok, ele não gosta nem da galera que fala de meme. Tudo bem, isso é a opinião dele. Pessoas podem ter opiniões diferentes. É muito da hora isso, né? Mas aí, por outro lado, pra gente que realmente me enxerga como um pai, isso é muito esquisito. Não me incomoda, tá? Mas, mas é esquisito. Tipo, eu mal sei me cuidar, imagina já ter um filho do outro lado da internet. Isso é tipo você ver, sei lá, a série The Last of Us e torcer pra que o Joe seja o seu pai. Mas aí você troca The Last of Us por internet e Joe por, sei lá, Haluka. É, isso não foi um exemplo muito bom, mas vocês entenderam, né? Duvido que alguém veja o Haluka como pai. Nada contra o menino. Eu sei que influenciadores podem preencher um vazio de pessoas incompreendidas ou, sei lá, solitárias ou tristes ou que não recebem a devida atenção em seus arredores, tá? Mas me assusta muito uma expectativa que muitas pessoas têm sobre influenciadores. É tipo, sei lá, mano, você perdeu o dente, né? Tipo, você era pequeno, você perde o dente e tal, aí você coloca embaixo do travesseiro e espera a fada do dente chegar. Mas ela nunca chega. E você fica mal porque você pensou que ela chegaria. Você tinha certeza, mano, você acordou animado num sábado de manhã que você acreditava e confiava na fada do dente, mas ela te traiu. Quando, na verdade, ela nunca deveu nada pra você. O que eu tenho medo são pessoas esperando que algum influenciador faça algo que eles esperam por causa da visão que eles têm sobre essas pessoas. E o influenciador não atender os requisitos dessa pessoa. É como se os influenciadores fossem amigos imaginários, que estão ali pra preencher alguma coisa que falta na vida da criança, como, sei lá, amigos ou atenção paternal? Parental? Paternal? Mas, mano, é uma pessoa real que não necessariamente vão estar ali pra sempre, entendeu? Pra mim, pelo menos, isso me causa um peso muito grande. Eu lembro um dia que eu tinha parado de um tempo de fazer live e tal, não lembro o motivo, eu só tinha dado um tempinho, tá? Show. E eu lembro que eu recebi um e-mail de um fã aleatório falando, tipo assim, eu não tenho mais um e-mail, mas ele falava, tipo assim, ó, Gol, por favor, volta a fazer live, eu tô muito triste, eu adorava desabafar com você de madrugada, você era praticamente o meu melhor amigo. E eu pensei, meu Deus, ele não me chamou de pai, mas de melhor amigo. Ok, mas, tipo assim, eu fiquei mal com isso, cara, porque eu me senti culpado por não ter preenchido esse buraco nele, que ele que me colocou nesse papel, eu não pedi por isso. Tipo, mano, como que você depende tanto de mim, de você estar tão triste assim, tá? Você está te fazendo tão mal que eu não estou fazendo live, tipo, meu Deus, eu não sabia que eu fazia tanta falta, tá ligado? E assim, isso não é culpa dele, tá? Isso não é culpa de ninguém, era só como ele me enxergava. Só é preocupante porque ele quer que eu preencha um papel que é muito difícil de eu preencher. E em casos mais raros, tem até pessoas que necessitam da aprovação de influenciadores pra ficarem bem. E, mano, são só pessoas fazendo live ou vídeos no YouTube que não conseguem ser responsáveis por cuidar de um emocional de todos os seguidores, tá ligado? É claro que tem como você falar com o pessoal, até individualmente com pessoas, como eu até mesmo já fiz em lives de desabafo que eu fazia, né? Que eram lives que a galera chegava com algum problema ou desabafo e a gente tentava resolver ou conversar o chat todo lá, era bem legal. Mas não dá pra atender todo mundo, não dá pra ajudar todo mundo, eu não... É muito ruim ter esse peso todo, tá ligado? De você ser totalmente responsável pela felicidade de alguém, tá ligado? E eu acho que o que mais me ferrar na cabeça são pessoas que me enxergam como Deus, pai, mãe, melhor amigo, E depois disso, nunca mais eu posso errar, eu me sentiria muito mal se eu errasse. E, cara, eu erro aqui, eu já fiz bosta, já tomei hate no Twitter com razão, já tomei hate no YouTube com razão, já me desculpei, já fiz de novo mais bosta. Eu não sou um herói, tá ligado? Eu já decepcionei e eu vou decepcionar ainda pessoas como todo mundo, tá ligado? Todo mundo erra, normal. Mas o foda é decepcionar aqueles que te viam como pai, ou como mãe, ou como melhor amigo, ou como um deus, ou o cara mais pica do mundo. Pra ele impedir essa responsabilidade toda, tá? Eu tô fugindo um pouquinho do assunto, mas eu queria falar isso. É claro que um influenciador tem responsabilidade sobre o que ele faz ou fala, mas, mano... Eu lembro, por exemplo, o caso da Lorena, que é uma influenciadora da internet, né? Que teve uma pessoa que duitou assim pra ela, eu juro que parece meme, mas não é. Carta aberta para Lorena. Aí, né? Marco ela. Se puderem marcar ela, eu agradeço imensamente. Lorena Orsi, Orsi, não sei, é a pessoa que eu mais confio no mundo, meu Deus do céu. Parece besteira, até porque eu nunca vi ela, ou pelo menos falei com ela pessoalmente, mas ela sempre tá ali me consolando por qualquer coisa. Entre parênteses, pelo menos na minha cabeça, mano, que isso? Eu acho que ela seria uma mãe muito melhor que a minha. Sinto que ela me escutaria, não gritaria comigo por motivos bestas. Enfim, aí tem o resto do tweet que eu não achei. Isso chega até a ser meio triste, pra ser sincero, cara. Do jeito que ela fala que uma pessoa da internet que ela nunca conheceu pessoalmente, ou conversou ser uma mãe melhor do que a mãe dela. Tipo, isso é muito além do limite, mas é muito doido pra mim, cara. Nossa, Gol, eu acho que vocês aí tão sendo muito chatos, hein? Ninguém liga pra isso, você tá querendo um problema que nem existe, é muito chato. Ok, amigo, tudo bem. Essa é a sua opinião, você pode discordar à vontade, eu não vou ficar bravo com você. Muito. Enfim, resumindo a minha opinião, se for um meme, beleza. Se não for um meme, mano, é muito da hora de mirar a pessoa da internet. Fique claro pra você que elas são apenas pessoas que tão ali pra te entreter, te inspirar e conversar com você também, mas não pra se tornar um pai pra você ou uma mãe pra você, tá ligado? Não é bom colocar um peso imenso em você, de dependência emocional numa pessoa e nele, né, no influenciador ou celebridade de responsabilidade, de cuidar de você. Ah, Gol, mas eu não concordo com você. Eu quero chamar as pessoas de papai ou mamãe e enxergar eles como meus pais. Ok, tudo bem. Pode fazer o que você quiser, mano. A sua opinião só não é mesmo que a minha e tá tudo bem, né? Vamos fazer as... Aqui, ó. Apertos de mão, foda. Mas, enfim, é isso, tá? Agora, com licença, que eu vou assistir o novo vídeo do meu daddy preferido, MrBeast, que lançou um vídeo novo. Espero que algum dia ele seja meu pai e me dê uma mesada milionária. Seria da hora. Mas, enfim, é isso. Até o próximo vídeo. A gente se vê por aí, caso você volte. E, se você não voltar, problema seu. Até lá e... Fui. Caraca, moleque, que te aceso.